Se não tiver tempo de treinar sua pregação, pregue na frente do espelho, pregue na frente dos seus filhos e esposa, pregue para a melancia, faça culto doméstico, pregue no culto doméstico, pregue na praça, pregue todo dia, grave vídeos e ouça e veja você pregando. Treine, treine, treine. Treinar é repetir, repetir é treinar. Pense sempre no que eu estou aqui te dizendo, que os grandes pregadores não nasceram grandes pregadores. Perguntaram ao Oscar, um grande jogador de basquete do Brasil, e disseram, Oscar, você é considerado mão santa, você não erra sexta? E ele simplesmente respondeu, eu apenas treino. Então, não esqueça, você que está começando, você que é um pregador novo, de treinar a sua pregação. Foque na introdução. Ela é o ponto-chave na hora de controlar o seu nervosismo. Algumas pesquisas apontam que, após os primeiros 30 ou 60 segundos de uma pregação, os níveis de ansiedade caem de maneira significativa. Afinal, você não está inventando aquilo exatamente na hora. É verdade o que você está pensando. Você estudou, você treinou, você orou e estava aguardando aquela oportunidade. Pense nisso e sucesso.